Sábado de tarde Lá pras bombas no cantor Chico jogando uma bocha Lá na venda do letrão Música Tirulei o camarada E trouxe um givarrão Enquanto a sala O churrasco E a cunha de meu irmão E passou a me contar Quem tinha baile no cantão Música Por gostar muito de baile Manda encher o bogachão E o cavalo com esse agulho Já saí cortando o chão De longe trocou a orelha Escuitando a devotão Que orneava de toda a goela Está na costa de um cabão Música Eu que sou índio valdeiro E gosto da dimensão Falei com o dono da sala Pra evitar a confusão Convidei uma morena E sai dançando o badeirão Quem tocava o desilégio Na gatilha de botão Música E o baile estava empezado E foi então Não perdeu agora E quando se terminou Sei que o pessoal se foi embora Convidei uma morena Que tinha marcado a hora Botei ela no meu pingo E me larguei E estava fora Trazendo a prenda Comigo a minha mãe Tenho a nora Música 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 Música